E aí, Guarulhos, Papatango, UISC, 9MCA, estabilidade final 09, esquerda. TAN 3263, livrando a esquerda, chamando o solo 217, bom dia. 217, bom dia, obrigado. Papatango, UISC, 9MCA, retorado Guarulhos, bom dia, ajuste 1019, pouso autorizado 9, esquerda, 1,40 graus, 3, nós. Pouso autorizado 09, esquerda, confirmar 1,029. 1,019. 1,019, UISC não vai pra você.